Fala rapaziada, estou ao vivo agora lá na StreamCraft mano Pra fazer um torneio pra vocês inscritos do canal Brano Clash Então é isso, vai pra lá agora pra você poder jogar Quem sabe você não é o grande vencedor da premiação mano E ainda você tem a chance de ganhar moedas na hora Geminhas, quem sabe Manos, vai pra lá agora, já participa do torneio Mas tem que ser rápido Porque são poucas vagas e só quem tiver lá Vai receber a senha pra poder entrar no torneio Então não vacila, não perde tempo Esse vídeo vai ser apagado daqui a pouquinho Mas você pode ir lá pra poder jogar com a gente O torneio de Clash Royale E se vocês quiserem alguma coisa a mais A gente faz lá, sorteios Quem sabe algumas coisas diferentes Geminhas É meu amigo Então corre pra lá mano, corre pra lá agora Pra participar do torneio de Clash Royale Tamo junto, te vejo lá rapaziada Um abraço, fui!